No Domingo de Páscoa, a partir das 15h, não falha a grande festa da Comunidade Portuguesa em França no Ibérico em Coenher, 42 Av. Dragal, com Luís Filipe Reis, Sónia e Morgan, seguido de um baile animado pela Banda Latina. Entrada grátis. O seu Domingo de Páscoa é no Ibérico em Coenher.